O jogo da vida, o jogo da estreia da volta de Alan Gusha, da gay estreia e o toque na bola no início do segundo e do primeiro tempo do Alan, do Foman e do Neto. Como sempre falo, esses momentos que estão sendo vistos por milhões e milhões de pessoas por todo o mundo, realmente são momentos marcantes e que fazem, você pode ter certeza meus amigos, fazem a vida valer muito a pena e vão eliminar muitas pessoas. Lançamento para o Soares na ponta direita, só protegeu ali o Vitor Camos, está marcado o tiro de merda.